e fala galera tudo bom com vocês joinha para galera aí começando aqui mais um vídeo com a Burgman 2008 Burgman carburada tem um saco aqui tem três litros de óleo aqui ó óleo de motor de óleo de moto que eu troquei da minha da minha 300 né troquei também da Burgman tava lá em casa lá eu vou levar esses olhos aqui no posto de gasolina vou abastecer a moto né vou aproveitar para deixar lá sempre deixo no posto e depois que eu encho óleo eu troco óleo eu pego óleo velho e eu coloco na no início dessa vasilha que veio sabe as coisinhas que veio aí aí eu levo no posto lá óleo velho queimado né mandando abraço aí pro Valdir Júnior também para o nosso amigo Eduardo que é cabeleireiro e também para o nosso amigo Robson pediu para mandar um salve aí é isso aí Robson um abraço para você meu amigo você que tá com essa sua essa sua Burgman novinha né da hora cara eu sei o tipo aqui também é parceiro já disse e longa data tá aqui tá junto eu tava curado mulher ali longa data é isso aí galera vou passar no posto ali vou deixar esse jogo abastecer né estão acompanhando aí estão acompanhando aí o vídeo aí né na hora valeu galera obrigado aí tem muita gente chegando no canal novo aí você fica à vontade você tá chegando agora tem muito conteúdo aí cara tem coisa que você perguntou para o freio várias coisas você procurar no canal você vai encontrar aí tá bom passar no posto aqui agora e vou a irmãozão ainda você é ele mesmo então tem um outro lado meu né ele não é um outro mais novo E aí E aí E aí tem uns óleo velho aqui pode deixar aí óleo velho óleo velho é que eu troquei o óleo eu sempre trago essa aqui tá aqui no posto é óleo queimado é bom é 10 real de tivada aqui no favor é e деabilir mas é fácil só de gordos winning o negócio o valor da moto 3 e-mail não esqueci 25 e quando para caramba e a mais barata que pensa que não tem carteira tem tema tem que ter agora eu acho que 50 e os caras não embassa não mas se for de 100 para cima acho que já embassa não é mas negócio aí varia de cidade por cidade também tem lugar que os caras não cobra não mas aqui mesmo se andar aqui os caras polícia embassa aqui embassa lá no nordeste lá você anda lá não é santo de merda de novo você precisa de capacete é cinco cara dia para ser contei cinco um trepado no outro e o cara não é que eu sou louco é que ele não vê não é beleza valeu falou a galera a galera pega bem que eu não tinha aqui rapaziada que nem eu falo para os caras mano os caras quer ver meus vídeos e tal que dá para que ver eu falo para os caras não compra essa moto aqui não cara essa moto aqui ela sempre dá um pepino nela e sabe sempre dá uns problemas a galera tem moto a galera quer gosta da moto a moto é bonita né moto daorinha tem um tchuzinho ali já queria uma moto aqui já acho que ele não tem carta não tô aqui falando mas isso aí rapaziada de não ficar tão longo aí né vocês viram aí que aconteceu aí deixei o óleo lá às vezes você vai fazer sua troca de óleo você não sabe onde você deixa o óleo né eu deixo no posto é os cara pega eles jogam no barrilzão deles ali e abastecer a moto tal porque uma ideia cara ali precisa acompanhar aí falou tá com Deus então forte abraço aí se você quiser que eu falo de você no vídeo aí você coloca a hashtag serve salve aí no comentário e daí eu vou eu falo seu nome aí no vídeo beleza e outra coisa também caso você tenha você não posta aqui no canal e tal mas você passa algumas coisas com a sua moto assim você tem alguma tal que fala da moto filma aí que seu celular mesmo aí né você falando e tal depois você pega meu zap e manda para mim o seu vídeo que eu vou tá postando aqui no meu canal e vou tá falando de você aí beleza é qualquer coisa você quiser crescer o canal eu divulgo seu canal falou pessoal vai estar visitando o seu canal também beleza forte abraço para você então Deus abençoe filha valeu obrigado tá falou nós